O doutor Rodrigo Silva, ele lê diretamente das fontes dos livros de Ellen White, o que o pastor André Valadão publicou em seu Instagram. Presta bastante atenção também no que o pastor Eliseu Rodrigues, ele fala sobre a igreja adventista do sétimo dia, que é uma seita e que não dá para aceitar heresias. Presta bem atenção, fica até o final, e eu vou deixar o link do vídeo completo com o doutor Rodrigo Silva aqui na descrição, para que você possa acompanhar o vídeo por completo, tá bom? Então está aqui na descrição o vídeo por completo. Que Deus te abençoe. Eu respeito muito o Rodrigo Silva como arqueólogo, né gente? Mas o adventismo, gente, pelas escrituras, pelo conhecimento que eu tenho das escrituras, não tem como respeitar a heresia, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Teologia contraditória é uma coisa, gente. Agora, heresia... Aí a gente... Então, mexe na Cristologia, mexe na Bibliologia. É só você estudar, gente. Se você estudar Cristologia, Bibliologia, Escatologia, Eu sei que é difícil ser dogmático em Escatologia, mas tem umas coisas nada a ver, cara. Nada a ver. Não, não. Lê Mateus 24, gente. Olha o que diz a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Eu pedi licença aos irmãos assembleanos para citá-los. No livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, do pastor Ezequias Soares Silva, publicado pela CPAD de 2017, página 114, é dito assim, Não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, seja temporariamente ou eternamente. Mediante o mau uso do livre-arbítrio, o crente pode apostatar da fé, perdendo então a salvação. Se Ellen White é herética porque ela falou que nós podemos perder a salvação, então os assembleanos também. A luz de um credo recopado calvinista da predestinação, isso aqui é heresia. Porque o calvinista vai dizer que aquele que foi predestinado para a salvação nunca vai deixar de ser salvo. E aquele que foi predestinado para a perdição nunca vai se salvar. Mas esse é o calvinista. Agora, se o calvinista pegar que quem discorde daquilo não é bíblico ou é herético, então, para ser justo, ele tem que considerar herége os adventistas, Ellen White, e também os assembleanos. Porque os assembleanos falam que a salvação pode ser perdida, sim, mediante o mau uso do livre-arbítrio. E outro livro também aqui, a Teologia Sistemática Pentecostal, também publicada pela CPAD em 2008, na página 371, diz assim, Um cristão salvo pode, sim, vir a perder-se. Basta desviar, cair em pecado e perecer, caso não se arrependa, antes da insistência do Espírito Santo. Tá bem? E hoje, indo direto ao ponto, eu quero falar com vocês um pouco sobre esse tema, que foi uma certa balbúrdia na internet aí, a respeito do adventismo como seita, Ellen White, e outras coisas assim, anexas a isso aí. Eu vou ler na fonte o que Ellen White escreveu, já que o pessoal fica citando os livros dela, compaginações que não batem, que não batem, ou livros que ela não escreveu. Então, eu vou ler os livros que ela escreveu, e vou dar a página pra vocês, tá bom? Olha o que que Ellen White falou sobre a Bíblia. Eu vou ler aqui primeiro. Eu fiz assim, eu comecei a pegar os livros dela e trazer pra lê-los aqui pra você, no próprio livro, mas ia ficar muito cansativo, e um monte de livro aqui. Então, eu peguei as citações, e fiz um Ctrl-C, Ctrl-V, e botei ali a acusação que é feita, e o que que Ellen White diz, e mesmo o texto dela que é citado, eu copiei agora o parágrafo todo, pra você ver como está fora de lugar. Porque o que eu percebo é, algumas pessoas ou não mencionam Ellen White, só falam coisas sobre ela, já ouvi tanta coisa aí, que Ellen White marcou três vezes a data da volta de Jesus, e ele não voltou, que Ellen White morreu por embriaguez, tanta coisa que é dita por aí sobre ela, que ela não falou. Então, vamos ver na íntegra aqui, o que que de fato ela falou, tá bom? E mesmo quando alguns citam, citam só uma frasezinha dela solta, vamos ver no seu conteúdo geral, no seu contexto. Então, o primeiro texto que eu quero ler, que é do livro Grande Conflito. Então, eu estou respondendo aquela questão. Ellen White pretendeu ser uma Bíblia ao lado da Bíblia, ou um livro superior à Bíblia, ou um comentário oficial da Bíblia, perdão, um comentário inspirado da Bíblia? Vamos lá. Qual deveria ser a fonte de doutrina para os adventistas do sétimo dia, ou qualquer grupo religioso? De acordo com Ellen White, ela diz assim, abro aspas, em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As santas escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas, as escrituras, são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Está certo? Então ela deixa bem claro que a fonte devem ser as escrituras. E ela fala, ela vai mais ao contrário, ela fala que o Espírito Santo nunca vai imbuir alguém para achar que a Bíblia se tornou desnecessária. Grande Conflito, página 9 a 11. No livro Primeiros Escritos, página 78, Ellen White diz assim, Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para o conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Está certo? Então ela não fala que é para tomar o lugar da Bíblia Sagrada. Numa carta dela, número 130, de 1901, ela escreveu assim, para alguém lá, O Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu luz alguma adicional para tomar o lugar da sua santa palavra. Esta luz deve conduzir as mentes à Bíblia, a qual se for comida e assimilada é como o sangue que dá vida à alma. Outro detalhe aqui, ela falou inclusive, falando como é que os pastores adventistas deveriam agir, ela disse assim, olha, no trabalho público não torneis proeminente nem citeis o que a irmã White tem escrito como autoridade para apoiar vossas posições. Fazer isto não aumentará a fé nos testemunhos. Apresentai vossas provas claras e simples da palavra de Deus, não dos livros dela. Isso está na carta 11 de 1894. Em 1888 eu me lembro de um episódio que o pastor Butler, da Conferência Geral, tinha uma interpretação sobre a lei em Gálatas e ele discordava de outros dois pastores, Wagner e Jones. E esse pastor lembrava que a interpretação que ele deu da lei de Gálatas era exatamente uma que a Ellen White tinha dado. Então ele pediu para a Ellen White mandar de novo para ele uma carta onde ela dava aquela interpretação. Sabe qual foi a resposta dela? Ela falou assim, pastor, foi providencial que você tenha perdido a minha carta anterior porque os livros que eu escrevi e as cartas não devem ser usadas para decidir interpretações bíblicas. Deixe a palavra de Deus falar, não os meus livros falarem no lugar dela. Continuando. Bom, então eu já mostrei que a Ellen White não tem essa questão de ela falar que os livros dela devem estar em pé de igualdade da Bíblia. Tá bem? Outra coisa que é acusada a Ellen White. Falaram aqui também. Ellen White diz que ninguém está salvo. E quando foi citado isso colocam até um trecho do livro Parábolas de Jesus. Eu vou ler o que a acusação diz. O que é grave é que esta mesma escritora que está falando de Ellen White reconhece que ninguém está salvo e que ninguém deve afirmar aí a pessoa que fez essa afirmação, essa acusação. Então eu vou ler de novo. O que é grave é que esta mesma escritora reconhece que ninguém está salvo e que ninguém deve afirmar que esteja salvo. Diz ela. Aí agora eu vou citar a Ellen White. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador com quanto sincera a sua conversão que digam ou sintam que estão salvos. isso é enganoso. Parábolas de Jesus, página 105. Mas quando você vai no texto original de Ellen White, no parágrafo, você vê que não é nada disso que ela está falando. Que distorceram o que ela disse. Eu vou ler para você agora o que que a Ellen White falou. Ela está falando do problema da pessoa achar que uma vez que ela foi salva em Cristo Jesus, que ela pode agora afrouxar as rédeas da vigilância, da oração, do jejum, da busca espiritual de Deus. É isso que ela está falando. Aqui eu vou ler para vocês na íntegra o que ela escreveu. Esse mesmo texto eu vou pegar agora no parágrafo todo. A queda de Pedro, diz Ellen White, não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu a crença de que estava salvo e desceu passo a passo o caminho descendente até negar o seu mestre. Ela está falando então que Pedro achava que uma vez que ele estava salvo, estava tudo tranquilo. Aí ele começou sem querer a descer até negar Jesus. Continua Ellen White. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir, aquém do céu, que estamos livres da tentação. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador com o quanto sincera a sua conversão que digam ou sintam que estão salvos. Isto é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar constantemente a esperança e fé, mas mesmo quando entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. Foi só isso que ela falou. Ela não falou que nós não podemos afirmar que somos salvos. Ela falou, uma vez que você foi salvo em Cristo Jesus, aliás, isso é bíblico, irmãos. Já que quer saber a base bíblica, a Bíblia fala, aquele que está de pé cuide para que não caia, está ali na Bíblia Sagrada. Então, Ellen White só falou isso. Aí a pessoa pegou uma frase dela fora do parágrafo e afirmou que Ellen White disse que ninguém pode falar que está salvo. Sendo que é justamente o contrário. Eu vou dar um exemplo para vocês de um sermão que ela pregou no dia 10 de abril de 1901 e está publicado no boletim da Conferência Geral dos Adventistas. Ela disse assim, Cada um de vocês deve por si mesmo saber que tem um salvador vivo, que ele é o seu auxiliador e seu Deus. Vocês não precisam declarar eu não sei se estou salvo. Se vocês creem em Jesus como seu salvador pessoal, sim, vocês devem se alegrar nisso. Ela está falando justamente o contrário, que as pessoas não deveriam ficar com dúvidas, eu não sei se estou salvo. Pelo contrário, se vocês têm um salvador, se vocês creem que eu tenho um salvador pessoal, alegrem-se nisso. Ela estava incentivando os irmãos a reafirmar a sua salvação. O que ela condenou aqui foi a arrogância espiritual de achar que uma vez salvo, eu estou salvo para sempre, eu posso afrouxar agora as rédeas da minha luta contra Satanás. Aí, se Ellen White disse isso, e ela disse isso, se isso que ela falou é uma heresia, então eu tenho um problema com os que acusam Ellen White de herege, porque outra coisa que acusa Ellen White, que Ellen White fala que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi completo, que ele só foi completo em 1844. Tem muitos que falam aí, olha, o White é uma herética, sim, ela afirmou que para resolver o problema do desapontamento de 1844, daqui a pouco eu posso até explicar isso, Ellen White fala que o sacrifício de Jesus não foi completo na cruz, que ele só foi completo em 1844. só nessa leva da semana eu já vi uns três mencionando isso aí na internet. É isso que Ellen White diz? Vamos à fonte. O livro Atos dos Apóstolos de Ellen White, página 29, ela declarou o seguinte, o sacrifício de Cristo em favor do homem foi amplo e completo. A condição da expiação tinha sido preenchida, a obra que viera a esse mundo realizar tinha sido completada. Vou ler para vocês outro livro dela, O Desejado de Todas as Nações, página 621. Ela diz assim, quando sobre a cruz soltara o brado está consumado, dirigia-se ao Pai, o pacto fora completamente satisfeito. Agora Cristo declara, Pai está consumado, fiz ao meu Deus a tua vontade, concluí a obra da redenção. e ouve-se de Deus proclamando que a justiça está satisfeita. No livro Exaltaio, página 400, Ellen White diz, Cristo efetuou uma expiação completa ao dar sua vida como resgate por nós. Vou ler mais um texto dela aqui. O manuscrito 12, de 1900, Ellen White diz, Ele, Cristo, Ele, ela está falando de Cristo, plantou a cruz entre o céu e a terra e quando o Pai considerou o sacrifício de seu filho se inclinou em reconhecimento de sua perfeição. Basta, disse, a expiação está completa. Isso foi publicado também na Revelo Herald 24 de setembro de 1901. Então aqui eu poderia dar outros textos para vocês, mas eu dei vários textos aqui onde Ellen White fala repetidamente que o sacrifício de Cristo findou na cruz, foi completo na cruz. Então agora as pessoas têm que ver o contrário. Ou melhor, também entender que às vezes uma frase dela tirada fora de contexto, gente, o próprio Rui Barbosa brincava com o problema das frases fora de contexto. Ele fala, deixa eu mudar só a entonação de uma leitura e uma vírgula e eu transformo a maior vietade do cristianismo numa heresia. Aí ele pega aquele texto que fala assim, ressuscitou, não está aqui. Aí Rui Barbosa ironizava dizendo, ressuscitou? Não, está aqui. Então eu peço gentilmente a esses que também ficam só repetindo o que disseram sobre Ellen White que vão ler os livros dela, tá certo? Ah, eu não quero perder tempo com isso. Então tá, se você não quer perder tempo lendo os livros com ela, seja honesto em falar que você não sabe nada de Ellen White. Não seja apenas aquele que eu já mostrei que pelo menos dois blocos de coisas que dizem que ela falou e que ela não falou. Que ela é uma bíblia para os adventistas, ela não falou isso, que ela falou que Jesus não completou a expiação na cruz do Calvário. Só lembrando que aqui nos comentários e também na descrição do vídeo está o link da mensagem completa com o Dr. Rodrigo Silva, tá bom? Que Deus ele te abençoe.